O dólar se encontra no valor mais baixo dos últimos 12 meses. Como isso afeta as compras que a gente costuma fazer da China e também do Brasil? Os preços realmente estão mudando? As coisas estão ficando mais baratas? Tá tudo ficando de graça no Aliexpress? No vídeo de hoje a gente vai analisar essas questões, ok? De antemão já peço pra você dar um joinha no vídeo, pra dar aquele apoio pro canal, aquela valorizada. Vou te pedir só um pouquinho de paciência, que eu vou rodar aqui o anúncio do patrocinador, que sempre dá aquela moralzinha pro canal, ajudando a manter. Então vamos lá. Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em compra agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 pra ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo, você também pode adquirir a chave do Office e também jogos da Steam ou Play Oregon e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Rapaz, a cotação do dólar deu uma bela de uma caída. E a gente também pode analisar aqui, por exemplo, a cotação do euro, que também tem caído, cotação de libra, esterlina também, que em relação ao real caiu um pouquinho. Parece que o nosso din-din deu uma valorizada. Mas como que isso afeta a gente na hora de comprar produtos? Bom, basicamente se a nossa moeda vale mais um pouquinho, né? Se o dólar tá valendo pouco pra gente, os produtos tendem a ficar mais baratos aqui no Brasil, é o que todo mundo espera. E é claro que os produtos também tendem a ficar mais baratos quando a gente compra lá de fora. Uma coisa que a gente tem que entender é que muitos produtos que estão aqui dentro do país, eles são importados. Ou dos Estados Unidos, ou da China. E a moeda padrão até o momento pra realizar essas transações é o dólar. Se o dólar se mantiver em queda por algum tempo, em breve nós vamos ver cada vez mais produtos brasileiros ficando mais barato. Só que isso leva um tempo, uma vez que os lojistas brasileiros compram produtos de fornecedores, eles vendem esses produtos e quando estão precisando de mais eles preenchem os estoques. Então não é imediata essa queda de preço nas lojas brasileiras. Porém a gente consegue ver sim uma diferença imediata, principalmente nas lojas chinesas, que é onde a gente gosta muito de comprar aqui no canal, né meus amigos? AliExpress, Chain, Shopping, Wish, essas lojas assim, elas estão atreladas à cotação do dólar e todo dia com a variação do dólar, os preços também acabam variando pra gente. Mas aí fica aquela pergunta, né? As coisas estão valendo mais a pena mesmo por conta da queda da cotação? De um jeitinho bem simples e direto, a gente vai olhar isso aqui agora. Bom, você já deve estar cansado de ver aqui no canal, né, eu mostrando esse grupo de promoções que a gente tem, que é o grupo do Telegram, do WhatsApp. O grupo do Telegram em especial tem um histórico de todos os produtos que a gente posta. Então a gente consegue ver, por exemplo, o que a gente postou lá em 2022, aqui no grupo, e agora. Ou seja, a gente consegue comparar aqui os produtos que estavam com cotação mais alta e agora com a cotação mais baixa. Bom, o produto que eu notei aqui que abaixou bastante o preço é esse kit Zion aqui, ó, com Zion 2640 V3. Placa-mã em 16GB de RAM, processador bom. Ele antes estava sempre na faixa aqui, ó, de 580 reais, com uma placa-mã em mais simples, uma placa-mã em um pouquinho melhor, né, mais robusta. A gente estava encontrando aqui, ó, na média de 686 reais. Isso a gente está falando aqui, ó, de janeiro, tá? Com cupom de desconto. No meados de janeiro, o dólar estava aqui, ó, oscilando na casa dos 5 reais, 5,20, 5,16, 5,9. Então estava rolando essa oscilação toda aí. E agora a gente está conseguindo montar um kit com o mesmo processador, claro, com uma placa-mã em simples também, ó, na casa de 392 reais. Então uma queda bem considerável aqui, pelo menos, no valor do kit Zion. É claro que também tem outros fatores externos que influenciam isso, mas o dólar também ajuda, né? O mais interessante é que por conta desse kit Zion ter abaixado tanto de preço, a gente está conseguindo montar PC Gamers no valor extremamente em conta. Há dois meses atrás, nós postamos aqui um vídeo de um PC Gamer de 1.300 reais pra rodar todos os jogos com o kit Zion chinês. A gente estava usando nesse kit um kit Zion 2620 V2, que é um kit bom, mas também bastante inferior àquele kit, né, que nós estávamos mostrando. E o kit 2620 V2, como a gente pode ver aqui na imagem, estava custando ali seus 300 reais. E há seis dias atrás, a gente postou um vídeo de um computador inteiro saindo a 1.250 reais com esse kit Zion 2640 V3, que eu acabei de mostrar agora pra você. O computador mais completo, com processador muito melhor, saindo mais barato do que aquele PC de 1.300 reais que a gente montou há dois meses atrás. Eu sei que o valor parece ser inacreditável, mas eu vou deixar o link na descrição do nosso grupo e você pode ver aqui o valor de todas as peças. Tudo bonitinho, tá? Processador Ryzen, vamos pegar aqui o Ryzen 5, 5.600. É 6 de janeiro, tá? Com o valor promocional, cupom de desconto no AliExpress. Estava saindo por 648 reais. A gente estava apostando aqui como oferta, viu? Agora em junho, dia 15 de junho, o mesmo processador está custando 506 reais. Nesse caso também a gente está comparando o valor promocional com o valor promocional, ok? É um produto muito relevante, a gente trabalha muito com ele aqui no canal. E dá pra notar que está tendo uma queda legal. Esse mês, inclusive, a gente viu várias promoções também já com placas-mães top pra Ryzen, né? Sendo comercializadas junto com esses processadores. Deu pra comprar, né? Deu pra galera montar nessa última promoção muitos kits baratos, né? Já com placa-mãe, com tudo montado. Esse daqui também é um outro exemplo. Um kit com Ryzen 3600 aqui, ó, 731, com memória RAM, processador, tudo. Eu até brinquei, né, na última promoção, que seriam, né, kits Ryzen a preço diziam. Porque a gente está encontrando os produtos com valor bem mais em conta do que normalmente nós encontraríamos antes. Olha só, um kit Ryzen completo aqui, ó, com Ryzen 52600. R$606,00 a gente acabou divulgando esses dias. A gente desse ia custar antes R$800,00, R$900,00 e olha lá, talvez ficaria muito mais caro. O kit inteiro aqui, ó, com Ryzen 5 5600, placa-mãe, tudo bonitinho, ó, saindo por R$884,00. A gente já está conseguindo encontrar preços interessantes, né? Mas vamos pegar aqui uma placa de vídeo aleatória, tá? A que todo mundo procura é RX 580. Então vamos dar uma olhada no valor dela. Vamos dar uma olhada aqui do dia 4 de janeiro. A RX 580, ó, da MLLSE, estava custando R$472,00. Dia 5, ó, a gente postou duas. Vamos ver, ó. O modelo aqui está meio escondido, mas é só para a gente pegar o preço. Estava R$468,00, que foi o mesmo modelo que eu mostrei no dia 4. E um outro modelo da Shelly, que é da 51Risky, saindo por R$479,00. Vamos ver quanto que ela está custando agora. Essa daqui é do dia 14 de junho, tá? R$272,00, com cupom. Mas é uma Asus usada, tá bom? Só mudaram aqui o adesivo dela. Aqui a gente tem uma postagem sem foto, mas também dá para a gente pegar, ó. Uma RX 580 da Elza, saindo por R$270,00. E uma RX 580 da SJS, saindo por R$299,00. Então a gente também vê aqui, ó. A gente não precisa analisar todas as placas de vídeo para entender que o valor caiu também, tá? Bom, a gente pode ficar analisando aqui o dia todo vários produtos que abaixaram de preço. Até o momento, você pode ver que eu peguei aleatoriamente aqui alguns produtos. Todos eles estão com valor mais baixo. Isso, de certa forma, comprova algo que eu tenho falado em vários conteúdos. Que eu acredito que é um momento bom para estar importando da China. Mas é importante falar que não basta somente a nossa análise de valores para saber se vale a pena comprar da China. A gente também fez análises recentes aqui no canal. A gente vem com uma série de conteúdos para responder essa questão. Que é também fazendo uma análise do valor das taxas. A gente postou conteúdo ontem falando sobre as probabilidades de taxa. Sobre o quanto que as pessoas têm pagado de taxa. A gente fez uma pesquisa falando sobre isso. E também, recentemente, nós fizemos um conteúdo ensinando até formas de como você fugir da taxa. Caso você receba uma taxa abusiva e não queira pagar. Então, o importante entender, né? Que as taxas também alteram diretamente o valor dos produtos. Os produtos geram medo. O tempo de entrega também conta. É claro que se você quiser ver com mais detalhes, recomendo que você assista esses vídeos. Mas, francamente, né? E resumindo tudo, eu acredito que agora é o momento de comprar. Não é momento da gente ficar com medo. Se você quiser pagar barato nas coisas, é a hora. Mas a gente também precisa discutir a relação do futuro. Já trouxe vários conteúdos aqui no canal falando sobre a intenção governamental de mudar a maneira como os produtos chineses vão ser taxados. De tal taxa. Todas aquelas falas do Haddad, que é o ministro da Fazenda, mostrei tudo em vários conteúdos. Infelizmente, as projeções futuras são, no mínimo, preocupantes. Alguns estados brasileiros já anunciaram que vão passar a cobrar ICMS. Antes, só alguns estados cobravam. Agora vai ser 17% para todos os estados, com a nova medida do Haddad, com a implementação do digital taxa. E se essa taxa digital passar, com a atual legislação que nós temos hoje, seria em torno de 60% do valor do produto em taxas federais, mais 17% do valor do produto em taxas estaduais, que seriam o ICMS. E o ICMS ainda é calculado sobre o valor do produto, o valor do frete, encarecendo ainda mais os nossos produtos. Apesar de nós encontrarmos algumas anomalias, algumas coisas que a gente não via acontecendo antes, a situação ainda está, teoricamente, normalizada. O sistema tributário, né, sobre as taxas de importação, ainda funciona da maneira que a gente está acostumado. Mas sim, com algumas anomalias, alguns produtos pequenos, por exemplo, que nunca eram taxados, já apareceram taxa neles. A gente vê com mais frequência casos isolados de pessoas recebendo taxas abusivas, e é por isso que eu fiz questão de fazer esse conteúdo como nunca pagar uma taxa. Porém, mesmo com todo esse awareness, todas essas informações preocupantes, nós estamos tendo oportunidade agora de importar nossos produtos. Quem sabe até fazer um dinheiro, deixar um estoque ali de produtos que a gente comprou baratinho, para se acontecer de fato, né, essa mudança deles aumentarem a taxa em tudo, a gente poder revender e ganhar o dinheiro. Ou, às vezes, você está juntando ali dinheiro para montar um PC, comprar um produto em específico. Talvez seja o momento de você se adiantar, já deixar algumas coisas ali compradas, para você não ficar à mercê do mercado depois. Ainda existe a possibilidade de não ocorrer essa mudança da taxa digital ser implementada? Ou ela ocorrer de uma maneira mais branda? Existe. Porém, eu acredito que é difícil que não aconteça, uma vez que o governo já perdeu muita popularidade falando sobre isso e até chegou a tentar voltar atrás sobre taxas em produtos abaixo de 50 dólares, mas nunca sobre arrecadar mais impostos e cobrar mais taxa nas importações. No vídeo de hoje você viu a cotação do dólar e o quanto que ela influencia na compra de produtos do exterior e também a gente mencionou de produtos aqui no Brasil, a gente verificou na prática o preço de alguns produtos que abaixaram de fato. E sim, muitos produtos abaixaram de uma maneira estrondosa, realmente abaixaram bastante. Eu também aqui dei minha opinião sobre se é ou não o momento de comprar alguma coisa lá de fora e o que eu acredito que vai acontecer para o futuro praticamente embasa os meus argumentos para defender o fato de que eu acredito que seja o momento de comprar. Espero que você tenha entendido o vídeo e gostado. E se você achou que ele foi útil, o seu compartilhamento é fundamental para crescer a comunidade que daí a gente consegue se desenvolver e trazer cada vez mais conteúdos mais elaborados e mais vídeos como esse. A sua inscrição também é super bem-vinda. Eu vou ficando por aqui. Um abraço. Até mais. Tamo junto. Tchau.